O oficial Lambiçal está no meio de vocês. Não, o filho da peste ele se aposentou da cavalaria. Ele é mais oficial não. Eu ouvi dizer que depois de um ataque que ele levou de um cangaceiro, nunca mais ele quis saber de lutar. Eu ouvi dizer que ele saiu porque ele matou um monte de gente aí. Ele saiu fora. Pela mãe. Você acredita? Eu acredito. Ele saiu matando um monte de gente aí e mandaram o cabo embora. Pegou o beco. Eu te falo, homem doido. Do nada, ele saiu matando um monte de gente aí, homem. Acho que deve ter sido por causa da pizza. Ficou traumatizado por causa da pizza. O trauma foi muito grande. Assim quanto nos bares de armadilho. Deve ter sido, homem. Porque o negócio foi encheu de estrada. Bólico, agora que a porca vai torcer o rabo. Fota na caveira! Hoje vocês vão sentir a fura de armadilho, camara de safado. Pega ladrão! Vambora! Ai, quem tá me atirando? Ai, desgastado! Miserável, doido. Tô amarrado, tirando tua mãe. Olha o oficial ali. É nome do nosso. Desgraça! Ai, ai, ai. Corre. Corre, desgraçado. Corre, corre. Corre. Tava cheio de polícia ali. Ai, tava cheio de polícia. Tava cheio de polícia ali. Chega o besta-fera. Ali é a nossa esquerda, miserável. Tem muitas polícias. Não tem como revidar. Parece um enxame de abeia. Eles estão vindo. Você não vai me pegar tão fácil assim. Acho que não estão mais aqui. Eu tô indo pôr na carroça. Puta, querido. Corre, desgraçado. Tem dois aqui. O maluco, eu tô me tremendo. Vou matar um na faca. Ixi, não tem faca, não. Cadê a polícia? O maluco, eu tava aqui. Se eu morrer, eu morro lutando. Se eu morrer, eu morro camara de safado. Se esconde minha sortida. Se rende, cabra. Se rende, cabra. Se rende, cabra. Se rende. Não pode me atirar, desgraçado. Se rende, se rende, se rende. Ai, eu tô sem munição. Se rende, cabra. Se rende, não. Tô indo pra lá. Eu tô sem munição e... Tô levando o braço, levanta. Cadê os meus amigos miseráveis? Como que morreu todo mundo, cara? Ele não pode atirar de mim. Ai, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo. Então pronto. Então bora comigo. Tá sem bala, não adianta. Bora comigo. Bora comigo. Pior que eu tenho bala aqui, doido. Pior que eu tenho bala, doido. Eu fui me render. Baixa a mão. Tá sem bala, não adianta que tu vai conseguir. Ele se rendeu, ele se rendeu. Seus covardos ficam pegando os homens inocentes da cidade de Armadilho. Meus amigos, tu deitaram, aí tu ficou sem bala, não tem o que fazer, entendeu? Cambada disso. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Tá bom, então vamos, já que chegaram as conversas. Acabou de se render, ficou sem bala, se rendeu. Rapaz, parece que eu tô até menstruado, rapaz. É claro que eu tenho que me render, que eu não sou o Rambo pra enfrentar 50 milhões de oficiais sozinho. Se rendeu isso aqui? Se rendeu, ficou sem bala. Eu fui a tarde dele conversando com ele pra ele se render, ele tava sem bala, não. Ô, Maranhão, como é que esse... Rapaz, esse cara foi longe, hein? É, eu fui prazer, que ele não é o mesmo. Esse daí corre. Foi muito mais longe. Maratonista, tá bom. Eu queria pra gente também o vídeo, homem. Que diferença. Gostei, rapaziada. Sem baixas. Aliás, nós que morreu oficial, não foi. Rapaz, eu vou dizer pra vocês aqui que hoje eu tô uma merda. Eu não acertei um tiro em ninguém, tu acredita? Ah, eu acertei, mas teve um carinha que eu pinei muito, amigo. Eu não acertei um tiro, velho. Ô, teve um que o Maranhão eliminou o cara tanto, eu cheguei e dei só um pro cara. Vou dar uma gema. O cara foi esse índio aqui, me derrubando e me corrigindo para o cara. Salve, eu tava mirando na cabeça dela e pôr ela no chão pra matar o cara. Não, o cara tava de costas pra mim, mas me derrubou. Teve uma hora que os caras ficaram, cada um no meu lugar, eu fiquei louco. Falei, meu Deus, tanto... Eu tava cheio de bala e eu não tava conseguindo carregar. É, eu acompanhei e vou as minhas pegam os corpos ali, tá, gente? Vem aqui, moleque, cara. Vem pra frente do xerifado. Ai, de cambada, de covardos, pegando um homem inocente sem munição. Vai melhorando aí, seus parceiros aí de bando aí, porque deixaram você sozinho. Nós somos do bando da gangue do Machado. Deixa eu falar aqui, teve um seu aí que eu não entendi não. Eu tava no meio dos cactos ali, eu fui atrás dele. Aí ele grudou em mim, empurrou ele no chão, ele achou ruim. Oxi. Eu vou fazer o quê? Tô atirando, empurrei o cara no chão. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Vem cá. Eu posso dar um milhão de dólares se vocês me liberarem agora em cima de um cavalo. Vem cá. O quê? Um milhão de dólares, né? Um milhão de dólares. Você quer dar pra ele um tentativa de suborno? Pode ser também. Aquele que tá caído lá é pessoa? Na frente dele morreu. Ele viu um cara na frente dele e correu. Tá trazendo já. Não, pô. Se eu tivesse atirado, ele tinha acabado o RP. Não tem porquê. Era cinco contra os caras me mataram. Vou buscar os corpos ali, já volto. Deixa eu pegar os que fizer isso aqui. E aproveitar que eu sou oficialmente. Ali era só o tanto de polícia quando eu sozinho. Se eu tivesse atirado e assim mesmo eu não tava conseguindo carregar minha munição, não. Não tem um bom jeito, né? Como que pode vocês atirar nesses homens inocentes e seus assassinos? Vocês são encambada de assassinos. Pô, na verdade, a gente só se defendeu. Vocês começaram atirando. Vocês começaram atirando em nós. Nós passamos ali na rua e os cabatinhos em nós.